Travessia Quando você foi embora Fez-se a noite em meu viver Forte som Mas não tem jeito Hoje tenho o que chorar Minha casa não é minha E ninguém é meu Este lugar Estou só Não resisto Muito tenho Pra falar Solta a voz E as estradas Já não tem que ler o pará Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito de brisa O vento vem terminar Vou fechar o meu prato Vou querer me matar Vou sentindo pela vida Me esquecendo de você Já não sou mais A morte Tenho muito pra viver Vou querer amar de novo E se não tem Não vou sofrer Já não sou eu Já não sou eu Como faço Com o meu passado Com o meu faço Com o meu passo Meu viver Sou uma voz ожал Nas estradas Já não quero parar Meu caminho É de pedra Como posso sonhar Sonho feito De brisa O vento vem Terminar Vou fechar O meu prato Vai querer Me matar Obrigada, querido A paz e bem-vinda